Eu sei que não posso te ver E não posso te tocar Mas de alguma forma Sempre provou que ao meu lado está Me ajudando nas tribulações Me erguendo nas decepções Enxugando toda lágrima De cair do meu olhar Não estou... O Vitor comentava agora há pouco do Ronald, que era um dos destaques E esse foi justamente o que eu vi muito aqui quando eu cheguei hoje ao Beira Rio Todo mundo falando do Ronald e até do que o Ronald já passou pra chegar até aqui É um jogador que jogou na Malásia em 2015, no France United Se destacou até com outro jogador que hoje está no Liverpool, que foi o Alon E tem se destacado muito durante esse Brasileirão de aspirantes Partidas contra o Curitiba, contra o Cruzeiro, contra o São Paulo, enfim Tem sido um dos principais nomes do Internacional nessa competição Não estou só, hoje estou sua morada Seu amor há vida em mim, esconde fé Sempre quando mais preciso Encontro sua paz que me faz sobreviver Eu sei que pode me sentir E ouvir a minha voz E as minhas orações Já sabe antes de eu falar Sonda o meu coração Conhece minhas limitações Entende todo o meu pensar Sabe do meu caminhar Não estou só, hoje estou sua morada Seu amor há vida em mim, esconde fé Sempre quando mais preciso Encontro sua paz que me faz sobreviver Não estou só, hoje estou sua morada Seu amor há vida em mim, esconde fé Não estou só, hoje estou sua morada Seu amor há vida em mim, esconde fé Seu amor há vida em mim, esconde fé Seu amor há vida em mim, esconde fé Sempre quando mais preciso Encontro sua paz que me faz sobreviver Oh, oh 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 really Sempre quando mais preciso Encontro sua paz que me faz sobreviver E eu vou entregar Por favor, por favor, por favor Sempre quando eu mais preciso Enquanto sua paz que me faz sobreviver Sei que não posso te ver E não posso te tocar Mas de alguma forma Sempre provou que ao meu lado está Me ajudando nas tripulações Me erguendo nas decepções Enxugando toda lágrima Que cai do meu olhar Não estou só Hoje estou sua morada Seu amor há vida em mim Estou te ver Sempre quando eu mais preciso Enquanto sua paz que me faz sobreviver Eu sei que pode me sentir E ouvir a minha voz E as minhas orações Já sabe antes de eu falar Sonda o meu coração Conhece minhas limitações Entende todo o meu pensar Sabe do meu olhar E as minhas orações Não estou só Hoje estou sua morada Seu amor há vida em mim Estou te ver Sempre quando eu mais preciso Enquanto sua paz que me faz sobreviver É lançado no contra-ataque Mas ele está sozinho por enquanto Segurou e deu no fundo para o Ramon Não podia só pegar o tapa do meio Pola fica Pode fazer o cruzamento O Ronald está na área Prefere fazer o cruzamento para a grande área Para o Ronald GOOOOOOOL Do internacional RONALD Ih rapaz Curioso hein Val Trouxe de novo para o pé direito Que é um bom cruzamento lá do outro lado Bola acabou chegando do Ronald Olha a fita em cima do Bruno Ronald levantou Desvindo Álvaro passa a esquerda Olha o Ronald de novo O Bruno tentou chegar ali para dar o bote Acabou sentado Quase o primeiro gol do jogo Olha esse lançamento aqui embaixo para o Ronald Botou no chão O Ronald limpou bonito Pega o drible Levou no fundo Tentou mandar para o meio O Vitor goleiro do Figueiredo Esquotou nela Descantei pelo lance do Ronald Liso Olha como ele vai Gingando em cana ali o Sidney Consegue arrumar o escanteio Ramon levantou Olha o desvio Zaga cortou Voltou aqui fora Ronald encheu o pé Para a defesa do Vitor Botou na frente o Ronald Alta velocidade Embaixo Vai pintar um bolaço Cruzamento Bateu por último no Ronald Bateu por último no Ronald A velocidade dele foi impressionante Olha aí Que jogadaça E agora o lançamento é para o Ronald O goleiro saiu Vai tentar voltar O Ronald buscou o chapéu Pintou o golaço Ele manda para fora O Vitor goleiro do Figueiredo Até tentou desistir no meio do caminho Mas já não dava tempo De novo o lance O Ronald tenta encobrir O Felipe faz o esforço para voltar Fiquei até na dúvida ali Se depois Na hora que o Ronald vai bater para o gol Se o Vitor não coloca a mão Nessa bola aí E dizia para a esquina Que bola do Jefferson Nas costas da marcação Chama do caneto do Ronald O baixinho é liso Recusado Cruzamento Vai direto Gol É do Inter Nacional Ronald Ronald Encerrou nas costas da zaga Jogou o bolso de um lado para o outro O pênalti Aí Se desconcentrou A bola foi em cima O cabeceiro não foi ruim Mas a bola foi em cima Olha o Ronald Passou na velocidade Escapou na porta Dentro do Lara Levantou na cabeça Gol O do Internacional O segundo dele no jogo E que jogada Do baixinho Ronald Ganhou Passou por dois Levantou na cabeça do André E dele para o fundo do gol O Internacional está na frente de novo O jogador do Galo E aí quando chegou na frente do Lohan Ainda matou A visão do Michael Para a cara O desvio muito bem feito E aí O time do Inter faz dois Azeite Trabalhou no Jefferson Pou a bola para o Ronald Limpou o Ronald De pé Esquerdo Para a defesa No Gaspar Lotto Na Copa do Brasil E é o fato de a competição Vamos ver o Ronald aqui Levou Bateu Opa Pênalti O Bruno Leonardo Estica o braço Bola Pega na mão dele No meio do caminho E é Pênalti Claríssimo Para o Internacional Ronald O jogador Que vem sendo Destaque do Inter Na competição Trouxe lá de fora Limbou um Cortou para dentro Arriscou para bater De perna esquerda E o jogador do Santos O Bruno Leonardo Fazendo uma defesa Ali Segue na jogada O Anderson bate O Bruno tira E o Ronald De pé Com o rebote Que linda Essa batida Do Ronald Ia fazendo Um golaço Aqui na vila Sem deixar cair Ajeitou com o pé direito Com o meu pé direito Já bateu Bola show Ali a parte de cima Do travessal No momento Que é Ronald O Val O Val Que vira Um ala Praticamente E o Fernandinho Aparecendo Por ali O time do Galo Não consegue Sair Com a bola dominada Olha o levantamento Para o jogador Val Val no cruzamento Forte demais Bem aqui fora da área Com o Ronald Lance continua Ronald Tentou para trás Contra dois Ele insiste Recupera Aí vai ter que girar Vai ter que encarar de novo Ali o Bruno Tentou passar Passou Cobertura do Cauê E o Bruno Leonardo Tava lá para desviar Agora é contra-ataque O Ronald foi lançado Reposição Loga do goleirão Igor Ronald O drible em cima do Diogo Ele jogado Caindo no meio No caminho Lance segue Agora é pro Gabon Mas num único ato Se mudar Tem que ser quatro de uma vez Ou menos Claro Vamos ver a tentativa Ali do Ronald Foi para dentro da área Tocou ali Dá a bola para o Mila Gol Do Internacional Galíssima jogada do Ronald Mais uma Como é bom esse Pachinca Que habilidoso Outro para a lista De excelentes jogadores Desse sub-20 De qualidade Do Internacional Lance Luiz Felipe tocou João Pedro dominou Fez o levantamento De cabeça Rolão Para a defesa do Lucas O baixinho Ronald Usou bem ali a cabeça Veja só A bola levantada Ele se antecipa O lateral Para a área Vai para o cruzamento Do outro lado Vai chegar o Ronald A bola foge um pouquinho ali O Ronald corre Chega Ganha do Bruno Foi bem o Ronald Entrou na área Tentou passar No cruzamento Ela bate No Rafael Melhor para a zaga O André O André ajudando A defesa do Inter Ronald Botou no chão Fugiu do Matheus Ele puxa Um contra-ataque Ele dispara E é falta É falta Para roubar Porque de fato O bote do Figueirense Foi muito bem feito Só que ele faltou Um pouco mais De precisão Na hora da roubada E aí Bom lance do Ronald Bonito Direito E puxado Pelo Jonathan De volta Ronald Encarou Levou Ainda ele Abre espaço Jogador de abrir espaço Ronald É o jogador Do um contra um Inclusive tem mensagem Aqui Na interatividade Falando Sobre essa capacidade Do Ronald Do um contra um Vou ler já já O Ronald Limpou Bonito Soltou A bancada É de endereço Certo Lindo na defesa Do goleiro do Santos Jogo da volta O Inter Com esse resultado Vai poder perder Por um ponto De diferença Na vida Olha o Ronald Fugindo da falta Carregando Abre do outro lado Esse é Abriu aqui Belo lance Do Ronald Passou Bonito Vai para dentro Da área Ronald Na hora do chute Explodiu Voluntário Sou Kelvin É escanteio Chocadaça Do Ronald Foi com fé Para cima Do Marcos Mose Olha o que ele faz Olha E ele segurou O Ronald É esconder Isso é verdade Não estou só Oh, 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 oh Oh, 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 oh